Como é que a gente fala sobre as horas em francês? Esse material fica disponível para você. Dá uma olhada aqui embaixo nos comentários, na verdade, na descrição desse vídeo para você descobrir como é que você faz para baixar este material. E aí já aproveita e já começa a se inscrever. Aqui é muito fácil, é só você apertar no botão que tem aqui embaixo, escrito se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhuma aula, porque toda semana tem uma aula nova por aqui. E, bom, é muito importante que na hora que você quer falar francês com confiança e com naturalidade, você consiga falar sobre as horas. A gente usa as horas em diversas situações. E antes de eu continuar, deixa eu só te falar uma coisa. Talvez você ainda não me conheça, eu sou Elisa Tuchon-Finharmano, sou professora de francês há muitos anos, e eu sou franco-brasileira. Minha mãe é francesa e meu pai é brasileiro, por isso que eu falo francês desde pequenininha. Bom, c'est parti. Como é que a gente fala as horas em francês? Horas. A palavra horas, a gente fala... Quero que você veja aqui bem a minha boca se mexendo, para você perceber, porque um dos aspectos que muda o som da língua, o som das palavras, é como eu abro a boca. Então, por isso, é muito importante não só você observar alguém que faça bem o som, mas ainda você tentar articular de uma forma até um pouco exagerada no começo. Ah, ah, é o que eu chamo de cara de vômito. Eu sei que parece meio esquisito, mas a cara de vômito nada mais é do que abrir a boca, como se você fosse falar um A e tentar falar O. Ah, 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 isso com aquele R arranhadinho do francês no final. Então, quando você quiser perguntar que horas são no francês, você pode fazer isso de duas formas. Você pode perguntar il est quel heure, il est quel heure, ou quel heure est-il, quel heure est-il, as duas formas são corretas. Il est quel heure, ou quel heure est-il. É importante que você sempre use o il. E eu sei que às vezes, quando você começa a aprender, você aprende que il significa ele, e é fato, tá? Só que a gente não pode ter uma frase em francês sem sujeito. E aí, por isso, a gente precisa usar o il, mesmo que não seja uma pessoa, tá? Então, a gente usa il. Quel heure est-il, quel heure est-il, il est quel heure, il est quel heure. Repetiu comigo, em voz alta? É muito importante também que você, ao longo da nossa aula, vá repetindo diversas vezes pra você treinar a sua pronúncia, porque não se aprende francês ouvindo francês apenas. Você precisa também se colocar em movimento, se colocar em ação. É isso que vai te dar a confiança necessária. E o último ponto aqui é que, quando a gente faz a pergunta, é muito importante, em francês, perguntar e pedir por favor. E por favor, em francês, a gente tem duas formas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Seria mais formal. Ou s'il te plaît. S'il te plaît. Que seria mais informal. Il est quel heure, s'il vous plaît? Il est quel heure, s'il vous plaît? Que l'heure est-il, s'il vous plaît? Que l'heure est-il, s'il vous plaît? Il est quel heure, s'il te plaît? E aí, s'il te plaît é informal, né? Il est quel heure, s'il te plaît? Que l'heure est-il, s'il te plaît? Que l'heure est-il, s'il te plaît? Então, a gente pode falar dessas duas formas. E é importante que você repita e reconheça essa frase. Agora, você vai ver que a gente vai ver bastante vocabulário aqui pra você aprender a falar sobre as horas em francês. Em francês, a gente usa o mesmo sistema que em português em geral. Ou seja, eu posso contar de 0 a 24 horas, mas no dia a dia, a gente costuma falar mais de 0 a 12. E aí, né? Fala 1 da tarde ou 1 da manhã. 2 da tarde ou 2 da manhã. Então, a gente costuma fazer isso aqui, né? À noite ou de manhã, enfim. Então, eu vou ler e eu quero que você repita. Il est midi. Midi. Midi, não é et demi, tá? Um erro bem comum as pessoas acharem. Até vou escrever aqui. Que seria et demi. Mas et demi significa meio. Então, midi é a palavrinha que a gente usa pra falar meio-dia. E como que você pode lembrar disso? Porque é meio parecida, né? Midi, meio-dia. E eu sei que você pode achar que et demi, que está escrito aqui embaixo, é muito parecido também. Só que et demi é meio, tá bom? É metade de alguma coisa. Então, midi, meio-dia. Minui, meia-noite. Aqui um detalhe legal é você lembrar que a palavra nuit, só o final dessa palavra, deixa eu aumentar, significa noite. Então, meia-noite, 0 horas. Minui. Il é minui. E você já deve estar percebendo que a gente está usando sempre o ilé. Isso vai ser fundamental também na hora da gente falar as horas. Se for meio-dia e cinco, a gente vai falar il é midi cinq. A gente não fala midi et cinq. A gente fala direto, midi cinq. Il é midi cinq. Meio-dia e quinze, a gente poderia dizer il é midi quinze. Que está escrito aqui a segunda frase, né? Il é midi quinze. Mas a gente também costuma dizer il é midi et quart. E eu já vou te explicar melhor esse et quart. É como se fosse um e quarto, né? Um quarto de hora. Il é midi et quart ou il é midi quinze. Il é une heure pile. Quando é uma hora exata, pode ser uma da tarde, ou três da tarde, ou qualquer horário, você pode usar essa expressão pile. Pile é exatamente, pontualmente. Il é une heure pile. Il é trois heures pile. Il é six heures pile. Para falar que é zero, zero. Il é une heure vingt. Une heure vingt. Uma e vinte. Une heure vingt. Está vendo que em português eu falo uma e vinte? Em francês é direto. Uma vinte. Il é une heure vingt. Uma hora vinte. Une heure vingt. Il é trois heures vingt cinq. Então, se for vinte e cinco, você vai falar trois heures vingt cinq. Poderia ser trois heures vingt cinq ou quinze heures vingt cinq. No dia a dia, a gente vai preferir falar trois heures, tá? Mas de forma escrita, ou mais formal, a gente pode falar quinze heures. Il é trois heures et demi. Il é trois heures et demi. Aqui a gente tem o nosso demi, que aparece três e meia. E aí, mesma coisa. Pode ser midi et demi, une heure et demi, deux heures et demi, trois heures et demi. Por aí vai. Aqui, a gente coloca, inclusive, essa letrinha E no final do demi, porque é relativa à hora, né? Meia hora. Então, fica no feminino. Il é quatre heures vingt cinq. Aqui a gente começa uma coisa bem interessante. A partir de trinta, a gente pode falar quanto falta para a próxima hora cheia. Então, fica, il est quatre heures moins vingt cinq. São quinze e trinta e cinco. São quatro horas menos vinte e cinco minutos. Então, a gente fala hora cheia menos quanto falta para aquela hora cheia. Ou ainda, il est cinq heures moins vingt cinq. Aqui ficou quinze e quarenta, mas é dezesseis e quarenta, né? Il est cinq heures moins vingt. Moin vingt, né? Moin vingt, menos vinte. Il est sept heures moins vingt. Moin dix. Il est sept heures moins vingt. E aí, de novo, você pode dizer isso para qualquer horário. E aí, de novo, você pode dizer isso para eu ver. E aí, de novo, você pode dizer isso para você. Ou depois, você pode dizer isso para você. O que você pode dizer isso para você? O que é bem? O que é bem? E aí, você pode dizer isso para ela.